O plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de Santa Catarina para 2023. O texto teve algumas modificações em relação ao parecer enviado pela Comissão de Finanças e Tributação. Entre elas, a aprovação de uma emenda em destaque que limita as despesas primárias correntes ao Poder Executivo. O limite são os valores de 2021 acrescidos da inflação apurada pelo índice IPCA. Outra mudança retira a obrigatoriedade da inclusão na Lei Orçamentária Anual das ações de investimentos quanto à execução do Plano Mil, Programa de Distribuição de Recursos aos Municípios. Também foi aprovada uma emenda que determina a inclusão na LDO de gráficos demonstrativos específicos da evolução da receita e da despesa de acordo com cada categoria. O objetivo é facilitar a compreensão da peça orçamentária por parte dos parlamentares e da sociedade. Para o ano que vem, o texto da LDO estima receitas e despesas em R$ 43,4 bilhões, um aumento de quase 17% em relação ao que estava previsto para 2022. Além da LDO, o Plenário aprovou ainda o projeto de lei que institui o mês de maio como aquele dedicado às ações de promoção da saúde dos animais de produção em Santa Catarina. O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a responsabilidade na manutenção do status sanitário de zona livre de febre afetosa sem vacinação conquistado por Santa Catarina em 2007. Também foram acatados os projetos de lei que instituem o Dia Estadual do Queijo Artesanal a ser comemorado anualmente em 16 de janeiro e o Dia Estadual das Voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer em 19 de outubro. As propostas agora seguem para sanção ou veto governamental.